Começa hoje em Taubaté a Feira do Empreendedorismo. A repórter Mayara Gouveia ao vivo tem mais informações. Não é isso, Mayara? Boa noite. Boa noite, Márcio. A feira começou hoje e vai até a próxima quinta-feira no campus da Juta da Unital. Cerca de 5 mil pessoas são esperadas no evento. Sobre o assunto, eu converso com a pró-reitora estudantil da Unital, Angela Berbari. Boa noite, professora. Qual a programação para esses três dias de evento? A programação está bastante variada. Nós temos estandes com empresas, onde os alunos poderão cadastrar o seu currículo, conversar com as pessoas do RH. E por parte de empreendedorismo, de mercado de trabalho, nós temos várias palestras, oficinas e mesa redonda. Como as pessoas podem participar desse evento? As pessoas podem se inscrever pelo site www.unital.br. Qual o objetivo da feira? O objetivo da feira é estreitar o relacionamento da universidade com as diversas empresas da região, ajudando com isso os nossos alunos no mercado de trabalho. Muito obrigada, Angela, pelas suas informações. A feira conta com o apoio do SEBRAE, por isso mesmo, nós também vamos conversar com a Tatiana Morim, analista do órgão. Boa noite, Tatiana. Quais atividades serão realizadas pelo SEBRAE aqui no evento? Nós teremos três palestras, iniciando hoje com a palestra da Startup ao Sucesso, amanhã empreendedorismo e no último dia sobre formalização de negócios. Agora, muita gente que vem aqui ainda tem dúvidas sobre o que é o empreendedorismo? Sim, as dúvidas permeiam em torno de planejamento, por isso nós estaremos os três dias na feira à disposição para tirar dúvidas e prestar orientações. E qual a importância dessa feira aqui para o SEBRAE? Importante divulgar o empreendedorismo e fomentar isso aqui na região. Muito obrigada, Tatiana. Pelas informações, a Feira de Oportunidades e Empreendedorismo da Unital acontece no campus da Juta, no centro, aqui em Taubaté. A rua é Daniel Danieli, sem número. Mais informações e a programação completa você pode conferir através do site www.unital.br. Márcio, é com você aí no estúdio. Obrigado, Mayara. Boa noite para você. O ex-prefeito de Jacareí, Marco Aurélio de Souza, foi condenado por improbidade administrativa. Em 2007, ele criou sete cargos comissionados sem aprovação na Câmara. A decisão da Justiça obriga o político a devolver, com correção, 20 vezes o salário que ganhava na época como prefeito. E também o corte desses cargos até a realização de concurso. Marco Aurélio não foi encontrado para comentar a sentença. Em nota, a Prefeitura de Jacareí informou que ainda cabe recurso. Um estudo sobre saneamento básico colocou São José dos Campos e Taubaté entre os 20 municípios do país que mais coletam e tratam esgoto dosméstico. O último levantamento, feito pelo sistema Trata Brasil, avaliou a situação do saneamento básico nas 100 maiores cidades do país. Quase 4% de todo o esgoto coletado em Taubaté não é tratado. Apesar disso, a cidade está em uma boa posição no ranking e ocupa o décimo lugar. O outro município da região que aparece no levantamento é São José dos Campos, na 17ª posição e com 96,1% do esgoto tratado. Nas duas cidades, a coleta é de 100%. Ainda de acordo com o levantamento, em 2013 foram investidos quase 14 milhões de reais em Taubaté para o tratamento de esgoto. Em São José dos Campos, o número salta para quase 86 milhões. A pesquisa também apresentou os números de desperdício de água. Na região, os dados são alarmantes. Em Taubaté, 28,42% da água tratada é perdida. Já em São José, o índice é de 30,14%, ou seja, mais de um terço. O que o consumidor paga, ele paga pelo consumo e paga pela perda. Então, você tem falta de manutenção, você tem ligações clandestinas, enfim, principalmente falta de manutenção no sistema. Então, isso tem que ser corrigido com a maior brevidade. Não se pode admitir que cada um litro que chegue na sua casa, 30% desceu. Cada 10 litros, 3 litros ficam pelo meio do caminho. Isso não se pode permitir. E no sobe e desce das represas da região, somente o reservatório do funil apresentou queda hoje. Em São Paulo, o sistema Cantareira subiu pela segunda vez. O sistema Cantareira registrou nesta terça-feira a segunda alta desde o início de maio. Segundo a Sabesp, o manancial responsável pelo abastecimento de quase 6 milhões de pessoas na Grande São Paulo, subiu de 19,7% para 19,8%. Mas os reservatórios permanecem em situação crítica, operando na primeira cota do volume morto. Na bacia do Rio Paraíba do Sul, Paraibuna subiu pelo segundo dia consecutivo nesta semana. A maior represa da região operava ontem com 6,34% da capacidade. Hoje, atingiu 6,38%. O reservatório de Santa Branca também registrou elevação hoje. O volume de água passou de 4,83% para 5,20% do total. Alta também no nível da represa de Jaguari, que saiu de 23,20% para atingir hoje 23,50% do volume útil. O reservatório do funil caiu pelo segundo dia consecutivo. Ontem estava em 67,16%, hoje baixou para 67,05% do total. Já o reservatório equivalente, que contabiliza a média das quatro represas do Rio Paraíba, manteve a tendência de alta e subiu mais uma vez. Passou de 17,79% para 17,88%. Olha, pode tirar o agasalho do guarda-roupa, viu? A quarta-feira de outono vai ser com o clima típico de inverno. O sol vai brilhar entre poucas nuvens amanhã na Serra da Mantiqueira. Mesmo assim, vai fazer frio. Em Campos do Jordão e Monteiro Lobato, mínima de 6 e máxima de 16 graus. Clima de inverno também no Vale do Paraíba, onde o céu fica parcialmente encoberto e as temperaturas mesmo assim não sobem. Em Jacareí, temperaturas entre 16 e 26 graus. Em Taubaté, mínima de 17 e máxima de 25. E em Lorena, os termômetros variam entre 13 e 26 graus. No litoral norte, céu encoberto e úmido com possibilidade de chuva. Em Ilhabela e Ubatuba, mínima de 17 e máxima de 27 graus. Hoje, em São José dos Campos, o sol predominou, mas a temperatura não passou de 26 graus. Amanhã, em Aparecida, o céu fica parcialmente encoberto e as temperaturas vão de 14 a 26 graus. Em Caraguatatuba, deve chover nesta quarta-feira no período da tarde. O mar fica agitado. Ondas de 3 metros e 60 centímetros de altura e ventos de 3 quilômetros por hora. A imagem de Nossa Senhora Aparecida foi entronizada hoje no Santuário de Fátima, em Portugal. O cardeal Dom Raimundo Damasceno Assis presidiu a missa de entronização. O evento fez parte das comemorações dos 300 anos do Encontro da Estátua, no Rio Paraíba, que vai ser celebrado em 2017. Durante a viagem a Portugal, o bispo auxiliar Dom Darcini Scioli exibiu dentro do avião a imagem e abençoou os passageiros. No próximo bloco, surfistas da região avançam no Mundial disputado no Rio de Janeiro e também abertas as inscrições para o Festival Curta no Celular. A gente volta em instante. São 7h12 agora. A gente volta em instante.